boa tarde moçada galera do pandeiro mais uma live aí no grupo pandeiro estudos e técnicas aqui leonardo persolel nesse nosso bate-papo de pandeiro hoje o nosso convidado especial é o nego tom vamos lá vamos aguardar ele chegar na área aí todos juntos vamos pegar o pandeiro aqui do lá ao lado e vamos show rapazes chegou aí vamos chamar ele aqui e aí rana bem-vinda e vamos ver que teixeira bem-vindo vamos lá grande beleza meu bom beleza boa tarde aí obrigado pela oportunidade dessa entrevista maravilhosa a gente falar desse instrumento que a gente tanto ama né com certeza cara com certeza pra gente é um prazer se a gente tá muito feliz aí com sua presença porque cada semana a gente tem feito vários bate-papos né na verdade com com muito pandeirista que tem agregado bastante na cena aí eu falei poxa vamos chamar o nego tom ali porque o cara tá voando estuda muito pandeiro então é uma alegria tá aí viu que bom velho eu tô feliz que participar dessa live maravilhosa espero que a gente tem um papo legal aí e vamos embora né vamos lá vamos lá vamos começar aqui então sem é com o básico como que foi essa é seu início com a música e a questão até chegar ao pandeiro é negão ver só a questão de chegar até o nível que eu tô hoje até porque não cheguei no nível que eu quero né porque a música ela é infinita né mas sim desde a barriga da minha mãe que eu já já respirei música né que minha mãe e meu pai são do candomblé né e me inspiraram muito com isso me leva a partir do momento que eu comecei que eu nasci e minha mãe continuava me levando junto com meu pai pra as religiões né pra eu ficava louco vendo aquela galera tocar os tambores veluz né assim e daí começou minha 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 trajetória de se apaixonar por música de verdade né com quatro anos de idade perdão quatro anos de idade já pegava lata já o catar escorrendo pedia pra minha mãe cantar e eu e eu tocar e foi assim que que a minha trajetória começou né aí a partir quando eu com 12 anos foi 11 anos tinha um vizinho meu que era um negão bem altão ele tocava pandeiro né na época muito bem e só me via estudando todos os dias ele só me via estudando e eu ia na frente de casa escutando aquele negócio tá batendo daí eu comecei a ter contato com ele já já era apaixonado pelo pandeiro aí eu comecei a perguntar ele pegar certa amizade com ele e fica perguntando a ele como era os toques como era a batida ele foi me ensinando foi me dizendo né algumas coisas ele foi me dizendo e eu absorvendo aquilo e eu comecei a me apaixonar cada vez mais né eu com 15 16 anos já comecei a tocar profissionalmente meus pais não deixavam né principalmente meu pai não deixava eu tocar na noite né mas dos 14 quer dizer 14 13 anos 12 11 enfim meu pai sempre levava para os filhos das escolas de samba aqui de Recife né que tem muita escola de samba boa aqui em Recife e daí fui me apaixonando cada vez mais né pelo pelo pandeiro através desse cara e quando eu comecei a tocar profissionalmente e ir para os pagodes e às vezes eu ia escondido né que meu pai não deixava inventava eu inventava que eu ia numa festa e tal ia para o pagode escondido para ver os pandeiristas os grupos daqui de Recife tocarem que os cara naquela época tocava pandeiro pesado sabe um pandeiro de polegada com duas afinações pesadão muita agilidade tocando e eu ficava e a gente e eu ficava observando aquilo meu Deus do céu velho e tinha coisas que eu observava tinha variação que eu observava que era bem interessante que assim que dava para pegar né que dava para roubar pegava aquela variação dele e ficava decorava na minha mente eu decorava variação na mente ia para casa de madrugada eu pegava o pandeiro eu juro a você de madrugada? eu enrolava numa toalha para eu não esquecer a variação eu enrolava ele numa toalha para não fazer zoada e baixinho eu ia tentando fazer a variação né para no dia seguinte eu já com aquela ânsia aquela vontade de pegar no pandeiro para executar e foi daí que eu fui aprendendo aos pouquinhos eles vindo os pandeiros daqui tocando e fui absorvendo de um absorvendo do outro né escutando também a galera de fora sim ira presidente sabe é o Paulinho da aba né sim tocar daquela maneira eu escutava muito LP não era CD a gente escutava muito LP meu irmão depois de um tempo quando o meu irmão começou a crescer eu levei ele comecei a levar ele para os bagotes também só que ele também muito maceteado já ficou uma inteligência muito boa sabe inteligência boa demais e a gente ficava debatendo o ano fez assim o ano fez assim e a gente ia absorvendo aos pouquinhos cada ideia que tinha a gente ia absorvendo até a gente chegar hoje no nível que a gente se encontra que sou muito grato a isso grato aos meus pais né e sou grato a mim mesmo por ter me esforçado sabe por ter buscado o nível o nível que eu queria e não é o que eu quero ainda né que preciso estudar muito ainda porque tem muito o que aprender não sei de nada sabe mas pra mim velho a música é tudo na minha vida principalmente o pandeiro que maravilha cara o que eu achei legal assim porque quando eu conversei também igual eu te falei as nossas conversas lá no direct conversei com o Sepacol ele já falou do Negoton o outro falou eu vejo que você é muito querido eu tenho visto aqui entrando uma galera aqui igual é o Bemar entrou tem uma é tem uma galera aqui entrando e assim eu vendo o pessoal divulgando bastante quando você fala que essa questão do amor a música isso transparece através da sua tocada de quando você fala de quando você você canta passa tudo né cara eu não me vejo sem sem minha música sabe quando eu toco com qualquer cantor com qualquer pessoa eu me entrego sabe eu não fico não fico preocupado enquanto eu vou receber enquanto eu vou ganhar eu me preocupo em passar o sentimento para as pessoas as pessoas gostam sabe sim e graças a Deus a isso né eu trato a música com carinho sabe isso é maravilhoso trato a música com muito carinho e para mim é gratificante aprendi muito vem aprendendo cada dia mais com a galera principalmente com os novos não com os velhos também mas com os novos tem muita gente muito talentosa mas cara eu sou graças a Deus Deus me deu esse dom de levar alegria através do meu pandeiro para as pessoas e é isso que eu vou levar a vida a vida toda que legal cara a gente vai trocando ideia aqui aí tem hora que vão tendo as intervenções então assim mostra pra gente aí um pouquinho do 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 teretetê de negotô no pandeiro rapaz quer ver o teretetê não tô falando é porque eu já fiz uma jogada que depois nós vamos falar disso mas se quiser fazer também pode fazer é porque essa ideia do teretetê a gente é a minha banda era chamada de a gente tinha uma banda que eu tocava na época era Clima Tropical e existia dois caras de pandeiros que eles eram se você não tinha noção os caras eram muito agilidosos tanto no polegar é mesmo? Oxi muitos muitos aqui conhecem sabe era os dois irmãos eram os dois irmãos aí o Chocolate e Leno é chamado Gilmar Lima né os dois eles tocavam na mesma banda e os dois tocavam pandeiro nossa senhora e o hit e o estilo era mais ou menos o estilo que a gente tá fazendo hoje no Balance Black que a gente inovou o estilo colocando outras batidas outros ritmos colocou o duro que não tinha aí se eu faço a junção eu transporto timbal pego a ideia de timbal pego a ideia de conga e eles já faziam isso há anos 90 eles já faziam isso nos anos 90 agora de outra forma né faziam um exemplo eles faziam um exemplo será será essas ideias monstruosas muito rápido que a gente ficava pesca fazia cada ideia que a gente ficava todo louco e isso foi minha influência a gente foi escutando vendo e aprendi muita coisa através de vários pandeiristas e eu transporto todas essas ideias que a minha banda traz também que eu faço também tocando com samba a partir do alto eu misturo também que nem todo mundo eu vou ser sincero com você eu acho que cada região tem seu estilo tem sua batida tem sua maneira de executar o instrumento só que tem muita gente que não abraça a nossa ideia prefere prefere buscar não não estou criticando ninguém sabe a galera de fora é muito talentosa mas cada um tem as suas influências tem as suas maneiras e muita gente da minha região não dá valor que a gente tem de tão rico que é muito rico Recife é muito rico eu tive uma conversa eu tive eu tive a conversa com um cara de cobra que ele disse que Recife tem muita coisa boa pra pra dar pra pra todo mundo sabe não é que Recife seja a coisa mais importante mas tem muita riqueza que a gente pode usufruir disso só que tem muita gente aqui que não não abraça eu fico um pouco triste também concordo que cada um tem seu gosto cada um tem sua maneira sabe mas a minha essência eu busco lá fora mas minha essência eu não deixo sim bacana entendeu legal e a maneira que eu executo o instrumento é a maneira que eu faço feito chorinho a batida de chorinho que é a tradicional que é só que eu uso essa ideia com esse com esse grave aqui né sim que geralmente é usado no pandeiro de couro né só é algumas pessoas fazem sem botar o dedo eu faço botando o grave e o dedo fica assim fica nessa ideia só que quando eu misturo quando eu misturo essa ideia eu misturo as ideias muito legal muito massa pandeiro pandeiro é isso né bicho e o teretetê é aquela batida do cu duro que eu vi meu irmão fazendo não ouvi nem escutei ninguém eu vi meu irmão fazendo uma ideia de na conga aí eu misturo essas duas batidas que é o que é com o timbal a mistura do timbal e a levada da conga e fica assim ó bonito demais oi bonito demais muito legal e outra a minha maneira de criar é eu tô tocando junto com a galera da minha banda e quando o groove tá muito gostoso eu não sei se você já escutou a levada da banda aí sim já escutei já vi muito boa banda tem algumas junções tem algumas junções que a gente coloca que eu tiro ó pega essa ideia do bota aqui no tantã meu irmão eu criei uma ideia meu irmão eu criei uma ideia que fez isso na banda tem uma crescida na perna ele ele antes ele fazia numa antena todo mundo é inteligente principalmente a galera de fora mas meu irmão teve uma inteligência de pegar uma antena uma antena parabólica sim pegou uma baqueta de tamborim junto com cachixi e fez aquela ideia da batida do agogô quando juntou com o estilo da gente nossa aí deu um salto exato aí eu comecei a criar dentro disso juntando com a levada do surdo do tantã do repique de mão a gente faz algumas junções que muita gente quer entender e não consegue mas é muito simples é uma coisa simples que que se torna bacana de ouvir sabe e todo esse meu aprendizado foi através da galera de Recife galera de Recife tocando grandeiro velho você não tem noção é escola né alguns desistiram de tocar alguns desistiram de tocar por conta do mercado mesmo mas se você vê velho eu vou até eu vou até de antemão já que a gente tá nesse bate-papo eu vou fazer um trabalho com alguns que você vai conhecer eu vou fazer um trabalho com alguns pandeiristas aproveitar que eles estão em vida sabe e vou fazer um trabalho com eles e eu vou mostrar cada um deles pra você imaginar como é que eles tocam como é a ideia de cada um tocando é muito bacana é muito cara é muito cara virtuoso que deixaram de tocar conseguiram viajar outros morreram tem um cara que ele mora em São Paulo você é de onde? sou de BH Belo Horizonte Belo Horizonte tem um cara tem um cara que ele tá morando no Rio de Janeiro ele tocava num grupo de samba daqui não sei se você conhece o grupo Terra ele tocava dessa maneira aqui ele tocava dessa maneira aqui ele botava o pandeiro nessa posição ele tocava dessa maneira aqui ele tocava dessa maneira mas as ideias dele era brincadeira é e isso você me pode falar não é porque tem hora que tá dando umas tá picando um pouquinho aí eu vou te dando o toque se sumir aqui a sua imagem vai lá pode ir pode continuar não sei se você escutou essa ideia eu escutei uma parte deu uma falhada na hora que eu tava fazendo ele toca ele tocava ele tocava dessa não tocava dessa maneira aqui mas as ideias dele junto com ele fazia essa levada aqui tem um pouco da levada que Jorge Aragão toca né não é sim ele botava essa levada a gente tem uma coisa da gente tocar com um récord arrastado ou o récord tocado feito batida de tamborim sim aí por isso que ele criou essa levada mas essa levada ela pode ser tocada com récord de tamborim também só que tem muita gente que não não consegue não consegue encaixar sabe o cara o cara pode encaixar o cara pode criar sim sabe eu sou o cara eu sou um cara meio que viajado sabe principalmente a gente é viajado demais a gente procura criar coisa sabe pra que combine pra que fique sólido e dar certo o incrível da percussão principalmente aqui a gente fala na percussão global mas aqui no Brasil como nós estamos mais perto é justamente a questão intuitiva a busca por novos timbres a experiência é característica do brasileiro que a gente vê assim que tem essa diversidade de buscas de som e tira som daquilo que você menos espera e isso é legal que vocês fazem porque a gente já tem o básico muito bem sedimentado e graças a Deus que temos mas não podemos perder também a vista do futuro de como que essa música vai funcionar como que nós vamos colocar esse tipo de som até mesmo pra sua banda pra sua vida essa pesquisa e essa criatividade é o que faz a música caminhar e penso eu assim vai por aí é por aí mesmo a gente a gente procura sempre renovar tem pessoas que não tem cara que não quer mas eu principalmente eu gosto de renovar eu gosto de criar eu gosto de parar quando a gente tá ensaiando mesmo a banda tá ensaiando eu digo ó essa ideia não tá legal vamos botar essa aqui a gente procura inovar tanto na batida do pandeiro como na batida do tantam o repique não o repique ele fica mais aquela aquela coisa mais tradicional mas o tantam o tantam e o pandeiro a gente procura trabalhar de outra forma pra que encaixe legal dentro da dentro do meu do estilo da banda e também dentro do estilo tradicional que é o partido alto que é o samba do alento que a gente pode fazer isso eu vi que tem vídeo seu que é igual você falou você vai desde o kudula até o samba tradicional que é o das antigas vocês misturam bem exato a gente procura misturar bem pô aí então é isso a gente procura sempre inovar eu tô sempre inovando eu acho que não existe limite né pra passei o tempo agora da quarentena sem poder sem poder dar uma praticada vai querer voltar agora sim tem um cara também é Anderson Morgão ele tá no meu ele tá por aí Anderson Morgão se você quiser entrevistar ele com qualquer momento desse ele é um cara que quando ele tá ele com 18 anos ele tava no auge da carreira dele tocando pandeiro negão ele tocava muito rápido com pandeiro pesado tem uns caras que são retezão né aí eu e ele estudava samba enredo todos os dias samba enredo samba enredo tinha umas técnicas dele que ele usava sabe muito rápido aí o cara aprende pô essa minha essência de tocar dessa maneira busquei muita coisa de todos mas fiz a minha cara sabe isso aí eles são eles são eles são os caras que me deram essa oportunidade de criar o meu sim mas tô aprendendo sempre o Saci percussou que tá falando Mogão também é pica de outro mundo o pessoal gosta bastante e você vem você tá em Pernambuco cara Recife isso aí é um celeiro musical fantástico você vê é Otto Lenine se a gente começar a colocar uma galera que a coisa vai embora de tanta referência musical que vocês têm aí não é só os artistas nacionais tem os artistas tem os artistas lá no mato também ó grupo Bongá grupo Bongá é um grupo se você perceber os meninos são seis seis tem o meu irmão mais cinco primos é uma mistura eles fazem uma mistura de sono bota candomblé bota coco ciranda faz uma mistura sabe e isso aí fica infernizando na minha mente na mente da gente só que tem muita gente tem muita gente que não não quer não quer essa oportunidade sabe eu sei que tem a riqueza de fora tem o axé tem o samba de fora mas você pode agregar isso você pode agregar isso a música da Bahia a música do Rio de Janeiro de São Paulo tem muita coisa rica sabe tem eu procuro buscar isso e vou procurar buscar isso mas ainda com os caras que estão aí em todos os lugares do Brasil agora muito cara bom sabe você agrega tudinho e faz a sua cara é isso muito eu faço dessa forma é eu faço dessa forma é bem por aí mesmo e aí você até falou do da questão rítmica mostra para o pessoal vou explorar de você um pouquinho mostra para o pessoal esses ritmos que são bem de cima a questão do coco do baião para quem é da região sudeste o pessoal entender já vieram algumas pessoas tocando mas você está aí na casa do negócio aí você vai mostrando arrasta pé a diferença de um para o outro assim gente vê só a questão do coco tradicional é batido quase feito samba só que tira algumas células que fica dessa forma fica dessa forma são várias misturas que a gente pode fazer o coco tradicional que é quase me dizer samba violente tem um maracatu que é muito parecido com a mudança de celular também que fica assim vocês podem perceber que as notas fantasma é quase o mesmo jeito da mesma mesmo célula rítmica mesmo a célula rítmica pode ser no coco ou pode ser no maracatu só muda algumas batidas de células só isso sabe pronto eu vou até dar continuidade essa maneira aqui que eu coloco no meu samba eu tiro todas essas ideias essas ideias e informações e coloco dentro da minha eu pego todas as informações e transporto dessa maneira eu faço todo a gente faz também o o o baião é tudo a mesma célula rítmica só muda algumas formas de fazer o frevo como é que você costuma tocar? Existem duas maneiras de tocar o frevo Existe essa maneira Que é o frevo Frevo canção, frevo de palco Que é dessa maneira Em vez de fazer a batida De polegar frente e costa Você faz polegar costa frente Ao contrário, fica assim Fica ao contrário Porque o samba Ele fica de forma Igual ao tradicional Que é um, dois, três Polegar frente e costa Fica Samba e enredo, frevo ao contrário Você começa com polegar Mas a batida do frevo Começa com a parte de trás E a batida do samba Fica ao contrário Primeiro polegar E começa a frente Famba Frevo ao contrário E tem outra forma De fazer o frevo Que é balançando Tendo esse balanço Que é o frevo de rua Que a galera faz assim Dessa maneira E a forma de segurar o pandeiro No frevo de rua É mais em cima Igual você segurou aí Ou foi mais pra mostrar Tem gente que usa Mais em cima E faz dessa maneira Mas o formato de fazer É a mesma base Que é Polegar, costa e frente Fica Só que pra frevo de rua Balançado Você usa o movimento Fica Fica assim E eu uso esse movimento Pra tocar samba também Às vezes Quando eu quero dar um molho A mais no samba Eu toco normal Sem balançar Quando vira Quando vira Pra dar uma pegada mais forte E os caras tem que vir junto Entendeu? Pra que fique aquela coisa Bem 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 preenchida Mas é isso aí O frevo pode ser feito Com balanço E sem o balanço Tem uma É No caso aí O São João também É bem Bem forte A quadrilha Tem alguma especificidade dela Pra pro toque também? Rapaz Eu procuro fazer De acordo com a batida Da Zabuma Que é quase a mesma coisa Do frevo Só que eu procuro fazer assim Eu procuro ver Na batida do Eu venho pela batida Da Alfaia Não Do Azabumba Do Azabumba Eu procuro ver com essas ideias Que tem até um cara muito Muito rico também Que faz essas ideias Que é o Ibson Que ele já tem essa Coisa de forró Nele, né? É Mas é isso Eu procuro sempre Ir pela Pela batida Da O mais grave Aí eu começo Tenho a facilidade De colocar As ideias Do Do grave Entendeu? Ah, legal Mas é isso Cara Nossa Isso é maravilhoso Tem Assim Geralmente Nas conversas Eu tento ir dando Toque na galera Aqui O Anderson Mogão Também está Falando que Papai do céu Continue te abençoando O Cássio está sempre Aí com a gente A Hanna Meu parceiro Irmão Luciano No Cuica Play Aí o grupo Inovação Está falando Nego Tom Melhor pandeirista Esse é Pica O Gene Andres Está falando Aí é Muro de Arrimo É isso Que eu estou te falando É Eu vi Nego Que assim Na hora que você colocou E que eu coloquei Fiz a divulgação também As pessoas curtem muito O seu trabalho E essa E essa cultura Vamos colocar assim Cultura nordestina Ela é muito forte No Brasil Em todo lugar que vai A gente tem o samba Tem tudo E eu sei que o samba Também Ele faz toda a diferença Mas É Quem tem Jackson do pandeiro Tem tudo Né meu irmão Com certeza Aquele cara Ele foi o pioneiro De trazer essas ideias Para quem quer Tem pessoas que não querem Sabe Tem pessoas que querem Ó Pessoas que querem tocar Só querem tocar isso Sabe Não discordo Mas Poxa velho A música não é só isso A música É É buscar É pesquisa Né Se você quer Se você quer Se você quer Evoluir Na música Então Busque Busque a música De outra forma Né As pessoas Só querem fazer música Com Querem tocar um estilo só Enfim É Poxa É cada um Eu acho que cada um Sabe o que faz É O Brasil Como a gente já falou Que o Brasil Ele é muito rico De ritmos Aqui em Minas Gerais Nós temos os Tambores Que eles também Funcionam muito Pessoal aí Que leva à frente Toda essa 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 Cultura Então assim Nós temos aqui Você tem o rock Você tem o samba Você tem tudo Isso está no Brasil Todo Então quando Você pesquisa O seu repertório Ele vai aumentando Aí a pessoa Olha para o trabalho Que você faz E pô De onde que o cara Está tirando Essas Doideiras Será que é da cabeça Dele? Não é doideira É estudo É isso que é o interessante Que às vezes a pessoa Tem que dar essa sacada Que é o que você está falando Aí né Ó E deixa eu te falar Deixa eu te falar Um negócio Essa questão Das ideias Também Eu viajo muito Sabe Eu procuro tirar Muita coisa Do que eu Eu escuto Principalmente Principalmente Do candomblé Que eu faço parte Que Ali É a nação Xambá Ali foi Uma faculdade Musical Para mim Universidade musical Porque Foi ali Onde eu aprendi A tocar Maracatu Coco Ciranda Baião Frevo Samba Reggae Samba Axé Eu tive Todos esses ritmos Até hoje Eu tenho Sabe E isso fez Que eu pensasse De outra forma E botar outras ideias Tocando Eu digo Meu irmão Vou tocar só Puxi Que puxi Não E além da banda Ajudar Além da minha banda Ajudar A eu crescer mais A disponibilizar mais Essas ideias E A comunidade Que eu faço parte Foi o pioneiro Disso A comunidade Xambá Principalmente A galera Que toca Os elux Sabe Dividir De uma forma Que eu Já tenho Eu já tenho As ideias Que eu posso Colocar As batidas Estão tudo aqui Que eu posso Incrementar aqui Vai lá Mostra aí Para a galera Tem uma ideia Tem uma ideia De uma batida Que ela é assim E ela é tocada De três elux Legal Né Aí os elux Eles são Divididos Tanto tocado De uma maneira Como de outra E eu consigo Encaixar essas ideias Dentro do pandeiro Pronto Aí quando eu Às vezes Está um groove Tocando na banda Eu consigo Encaixar essas ideias Pronto Tem uma ideia De um cara A Don Spanther É a dele Que eu Coloco Tanto Espera só um pouquinho É porque falhou É porque falhou tudo Agora Eu perdi aqui Não tem um cara Aí começou a girar Aqui Repete fazendo favor Tem um grande músico Um grande músico Que eu Aprendi a admirá-lo Ele é de Cuba O nome dele É Don Spanther Ele tem umas ideias Que ele faz Que até Até então Eu vi meu irmão Estudando essa ideia É um exercício Aí eu peguei Esse exercício Eu posso Eu posso Colocar ele Tanto dentro do samba Como dentro Do de chá Essa ideia Dentro do samba Eu consigo Encaixar Bacana isso E eu sou muito viajado Eu sou muito viajado Eu gosto de música Pra caramba Gosto de criar ideia Gosto de botar As ideias Graças a Deus Graças a Deus A diversidade É monstra Tem até A Hanna falou Uma questão aqui De estudo constante Como é que Como é que Foi essa Como é que Essa questão De estudo Você tem uma Eu sempre pergunto Isso pros músicos Pros pandeiristas Pra que os outros Também se inspirem E entendam Como é que funciona Você estuda Tem uma disciplina De estudo Diária Não? Você pega Quando te dá Mais vontade Como é que tá isso Pra você? Eu não consigo Ter uma disciplina Diária de estudo Por conta do meu tempo É que Infelizmente No momento Eu não vivo Só da música Porque Vivo de música E ao mesmo tempo Não vivo Né? Então Meus estudos Ele não é constante Às vezes eu estudo Dois dias na semana Quatro horas De estudos Três horas Duas Dependendo do meu tempo Sim E não é todos os dias Entendi Mas eu Eu quero tentar Pelo menos estudar Todos os dias Legal Porque Quando você perde um dia Fica difícil você Executar o que você quer Tem coisas que Quando eu não estudo Tem maneira De entender Que quando eu não estudo Eu sinto Que não vai chegar Porque eu não estudei O antes Sabe? Eu acho que Todo segredo Tá no estudo Tá na prática Tá É Praticar o tempo todo Pesquisar A maneira De como você Vai fazer Né? Às vezes A idade Influencia Também Sim Verdade Se você Chega a certa idade Se você Não vier estudando Constantemente Sua musculatura Não vai responder Como respondia É tipo Uma reação Sabe? É Ela não vai responder Do jeito Que você Que você Tinha 17 anos Lá atrás 18 anos É por isso Que você Tem que ter O cuidado De Estudar E Todos os dias E a questão Uma questão Que eu observei Quando eu treinava Malhação Tinha Exercício Que não funcionava É mesmo? Ficulatura Exato Para mim Para mim Isso acontecia Né? E Não chegar Porque às vezes Eu queria fazer Um exercício Rápido Eu queria fazer Uma ideia Rápida E não funcionava Como Eu era mais novo Lá atrás Quando eu não treinava Academia E funcionava De boa Então Se você Se você Não estuda Constantemente Eu acho que você Perde algumas coisas É Para mim É assim E aí Essa Isso é muito importante Porque as dicas Que cada um dos bandeiristas Vão dando aqui As pessoas vão formatando Tem alguns que procuram estudar Igual eu comecei com o Ives Você falou que faz todo dia Outros não pegam todo dia Porque moram em apartamento Mas o que eu percebi Em todos É o seguinte Quando pegam Para estudar Estão estudando Estão pensando em mais nada E ali é um momento criativo E tem hora Que você vai estudar Técnica Tem hora Que você vai estudar Uma velocidade É Você falou de malhação É igual um treino É igual atividade física Mesmo Cada dia você trabalha Uma qualidade E aí você vai desenvolvendo Isso é muito legal E aí no seu No seu caso Você teve Você falou dessas Dessas referências Do passado Mas Como é que Você falou de alguns nomes Quais são Você vem trazendo De antigamente Que até hoje Porque muita gente Eu sempre gosto De citar referência Porque às vezes As pessoas pesquisam Fala outros nomes Que você tem como referência Tanto do passado Quanto de hoje em dia Para o pessoal entender Quem você escuta O que você estuda Existem 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 vários Pandeiristas Aqui muito bons Existem muitos Sabe Mas Tem quatro Não quatro Não são cinco Que Que fez parte Da minha vida musical Dentro do samba Que é o Edmar Ferreira Que ele É um cara Que é muito criativo Fazendo as ideias Ele tem uma ideia Que ele faz assim Que dentro da Eles vão fazer Um arranjo De uma música Ele faz assim Ele cria essas ideias Dentro da música É louco Essa ideia Do Essa ideia Também dele Também Pegar E transportar Para o pandeiro Cara Fica lindo Ele É um cara Extraordinário Tocando também Hoje está um Nego velho Mas muito Respeitado Falei Falei De Edmar Ferreira Pai um chocolate Que eu falei a você Que eu toquei muito tempo Com ele Que ele Quando ele tocava Num grupo de samba O grupo de samba Aqui é o seguinte O grupo de samba Era cinco Pessoas Cinco caras Que tocavam Cavaquinho Violão Tantã Que era o tantanzão De corte O Reco Arrastado E um cara Com um pandeiro E um pandeiro Ele nessa época Ele tocava assim Grupo tropical Depois ele passou A tocar Com um pandeiro Que ele tocava Com um pandeiro de doze Depois ele passou A tocar com um pandeiro De onze Numa banda Ele criou A Clima Tropical Que era Se você visse Era Cacete Os caras não paravam Os caras levavam A música Um exemplo Os caras pegavam a música Encontrei Mangarida chorona Sem parar Era cada ideia Combinando Com a batida do Tantã Combinando com a batida do Sul É inteligente Criando isso E a bateria Fazia uma levada De forró Minha irmã Era a junção Tem a ele Edson Também Edson Que é o irmão De Edmar Tudo irmão O O Mogão Que Foda Parou Eu disse a ele Não desiste de tocar Pandeiro Tá tocando Outros instrumentos Mas Velho Não perca a sua essência Falei pra ele isso Não esqueça A sua essência Você Isso aí Você começou a tocar Pandeiro E hoje o Mogão Tá numa vibe Tocando com o Beto Barbosa Tocando com um bocado De gente aí Sabe? Bacana De Recife Um cara muito boa Se você quiser Qualquer momento Fazer um entrevista Com ele Você vai perceber Que É um cara Super foda Tocando Que você vai aprender Muito com ele também Bacana E tem Tem o O O O Ricardinho É um Negão Também Tocar com o Pandeiro De 12 Com duas afinações Se você ver Parece que nem sabe Tocar Parece Eu penso em Rafa de Souza Rafa de Souza Toca numa manvida Que nem parece Que ele que tá tocando Né? É Esse menino Que toca aqui Ele toca dessa forma Um Pandeiro Mais Uma afinação Mais alta Tem umas ideias Dele Cada ideia Pra você Pra eu te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mandar Uns links De alguns Pandeiristas Que você vai perceber Você vai dizer Meu irmão Bem que Negotão falou Essa história é foda Bom dinite E os caras Tem referência A referência Mais forte De todos Que é o Bira Presidente Sim Bira a unanimidade É Através dele A gente A gente desenvolve Essas ideias Através desse cara Pronto Algumas ideias De Edmar Que Edmar Criou dele Teve muito De De Bira Sim Ele é esquerdinha Também É Canhoto Tinha muita Coisa De De Bira Presidente Bira Presidente Foi o pioneiro Meu irmão Que cara Que Pandeiro É Muito bom Pandeiro dele Esses ciclos Que eu te falei São Beleza Galera Fica a dica Fica a dica Aí pra galera Pesquisar Se ele Depois você me mandar O link Eu coloco lá No grupo Também Porque quanto mais Pesquisa Mais material Pra todo mundo Pesquisar Melhor E uma coisa Que você falou Aí que eu também Achei muito legal Porque Você trabalha Com Amar música Trabalha com música Mas tem o outro Trabalho e não desistiu Infelizmente A arte E a música Ela perde Muita gente Boa Por não ter Entre aspas Essa estabilidade Financeira Isso aí Pra você Em algum momento Pesou Ou não Realmente Minha cabeça É música E pronto Com dinheiro Sem dinheiro É igual você falou No início Com dinheiro Sem dinheiro Minha cabeça Ela é voltada Pra música Cheguei até Estudar Educação física Pra ter uma Pra ter mais um Pra ter um curso superior Mas Minha cabeça Ela é voltada Pra música Não tem outra coisa Maravilha Pretendo Daqui a uns Uns anos Sei lá Não sei se amanhã Ou depois Não posso deixar Pra muito tempo Porque a gente Não sabe o dia de amanhã Mas Quero fazer Faculdade de música Quero me formar Em música Quero Desenvolver Minhas teses Sabe Quero Mostrar Um pouco Do que eu absorvi Durante todo esse Período Todo esse tempo Pra galera Pra galera Conhecer Dar mais uma Estudada É isso Música É minha vida Faço outra coisa Mas Opa A música Me sustenta Legal E você Você hoje Você tem sua banda Você faz o seu trabalho E toca Aí você trabalha Exclusivamente com sua banda Você faz freelancer também Você dá workshop Tem cursos online Dá aula online Como é que funciona O seu dia a dia hoje No momento Eu não tenho Eu não fiz workshop Tenho a minha banda Mas trabalho paralelamente também Toco com uma cantora Super conhecida Que é a sambista Gerlande Lopes Que há pouco tempo Ela fez um DVD Tá até num Num Globoplay Se você quiser dar uma sacada Globoplay Gerlande Lopes Tá do tamanho Do tamanho Do tamanho do mal O nome do DVD Tá bem bacana Com participação De Aguirre de Castro Sabe Pô É Participação de O nome dele Marco César Que é professor de Foi professor de Milton De Hamilton de Holanda Nossa Cara Do Conservatório Pernambucano Super Super lindo E foi o que tu falou Se você A questão do workshop Da banda Você dá aula online Você dá aula aí presencial Eu vou começar A dar aula online Presencial Cheguei a um tempo A fazer os vídeos Mas tive que dar uma parada E teve outros trabalhos Mas vou começar a fazer Depois eu vou jogar Na internet E aí divulgar Pra vocês divulgarem Pra gente divulgar Se você tiver seus trabalhos Também pode mandar Pra gente divulga Não tem estresse nenhum Não, beleza Não do workshop ainda Pra te dar brevemente Você é o primeiro Ah, vou falar Você é o primeiro Você é o primeiro Cara de fora Que eu tô tendo Essa entrevista Tão bacana Tão maravilhosa Tão produtiva Sabia? Ah, que bom Fico feliz E agradecer a você Por estar dando Essa oportunidade De as pessoas Conhecerem mais O meu trabalho E vão ter Muito que conhecer ainda Sim É o que eu te falei O mais bacana Que os seus estudos Todos que eu conversei Que hoje são referências Eu sempre falaram Eu nunca pensei Em ser referência Eu queria ser Uma referência Mas assim Pelo meu trabalho E você vê A gente conversando Com vários músicos Aqui Muitos deles Eles falaram O seu nome E isso é muito legal Porque hoje Isso é referência Para músicos Eles te admiram Pelo trabalho É O Sepacol Ele mesmo falou Tô pegando Muita coisa Do Neguton Chame ele aí Pra conversar também Eu falei Poxa Quando chega Eu tava conversando Uma vez Com um professor De percussão Que ele é cubano Santiago Reiter Toca Maravilha Absurdo Já tá ali Com seus 70 anos Mas toca maravilhosamente Eu perguntei pra ele Em Cuba Como todo mundo Estuda música E toca desde novo Como que um músico Faz pra se destacar lá Ele falou Quando os outros músicos Fazem essa Essa diferenciação Não diferenciação Mas falam dele com isso E eu acho interessante Porque que os músicos Quando você chega Num patamar Desde os músicos Te conhecerem Pegarem como referência Isso é muito legal Não sei o que você Pensa disso Rapaz Eu sou o cara Que eu não Não me acho Essa coisa de referência Muita gente fala Ah você é referência Pô velho Eu acho que O culpado disso É a minha música É a maneira Como esse instrumento Com muito amor Com muita paixão Sabe por que as pessoas Tomem Tome carinho Tome gosto Tome Mas eu não me Eu sou bem sincero Com você Eu não me acho Não tô com Ah não tô com Me dando uma De cuidadinho Mas eu Eu sou um cara Muito simples Sabe cara As pessoas As pessoas As pessoas Que moram na minha terra Me conhecem Por isso As pessoas aí Falam Falam bem aí Sou muito simples Não me acho Ah referência Tal Poxa Tem alguns pandeistas Lá de trás também Que já estão Me aplaudindo Por eu Pô velho Eu não Eu quero só Levar minha música Com alegria Sabe Não quero ser O deus de nada Sabe Não mas eu acho Que a questão Igual eu te falei O que eu achei Muito legal Porque na hora Que você divulgou Eu acho isso Muito legal Acho que Essa região Nordeste O pessoal É muito unido Porque Você foi Um dos poucos Que eu vi Gente colocando Gente O Tom vai estar Tocando Acompanhe ele E o pessoal Colocou Divulgando você E aí você vê Que o trabalho Está sendo bem feito Porque não é uma Questão Só de exposição Nacional Mas quando você Tem o respeito Dos seus Da sua cidade Da sua terra Porque você está Num caminho legal Parabéns Sim Eu Eu penso assim Também Pô Estou no caminho Certo Então Eu vou Vou por aqui Eu não vou desviar Não Vou por aqui Mas Mas para que a gente Para que a gente Chegue lá na frente A gente precisa Se dedicar bastante Mais ainda Mais que Ah Pô Negotão Tu está Não Estou nada Tem que Dar mais dois passos A gente não pode Se sentir Ah Já estou Num nível Que eu quero Vai Olha para trás Estendido Final É tudo É Então Tem que Seguir Batalhar Estudar Pesquisar Enfim É isso aí E ser um cara Simples que eu sou O resto da minha vida Aprendi isso Com meus pais Eu falo que a internet Ela Deixou muito Tudo igual Porque às vezes A gente estava tocando Isolado aqui Você fala Pô Estou no nível legal Aí veio a internet Expandindo tudo Daí na hora Que você vê a galera Tocando Você fala Meu Deus do céu Da onde Que saiu esse cara A técnica dele Olha o que ele está fazendo Ali Dá um nó Na cabeça E deixa eu lhe dizer É Eu comecei a colocar Meus vídeos Sem Aí Sepacol Viu Essa ideia Manda aí Ele viu Essa ideia E disse Pô Que era isso Para mim Foi através Daí Começou A galera A começar A me observar Sabe Eu agradeço Muito a ele A gente se encontrou Aqui em Recife Tem até um vídeo A gente fazendo Não sei se você viu o vídeo Eu vi Dele não Eu vi o seu vídeo Com um cara de cobra Você e ele No timbal Eu vou lhe mostrar O vídeo Eu e ele Tem um vídeo Eu e ele Tocando Que a gente Falar Das minhas experiências E tal Que ele disse Nossa senhora Mostrei ele Algumas vezes Que eu faço E ele Caralho Tu sabe muita coisa Meu irmão Nada Sei Não E eu estou Buscando E ele Peimão Mostrando as ideias A ele Através dele As pessoas Começaram a me conhecer Mais E eu agradeço Muito a ele É um cara Super talentoso É um cara Super humano Super sangue Bom Me tratou Com o maior carinho A gente Bateu o maior papo Sobre música Sem ser música Sabe E brevemente Eu Vou lá E no Rio Trocar Tirar um som Vou aí também Por favor Trocar essa ideia Junto A gente A gente tem que fazer Essa ponta Tem um cara também Acho que é do Belo Horizonte Não sei se é Túlio Túlio ou Júlio Túlio Araújo Túlio Araújo Túlio Araújo Isso Sim Isso É um cara Que quer trocar Uma ideia comigo Também Muito talentoso É Ele é muito bom Toca muito Conheço ele aqui E você também Eu tava Eu tava observando Seus vídeos Obrigado Ele falou pra mim Uma coisa Ele disse Meu irmão Como é que tu faz Essas levadas Aí num pandeiro grande Desse jeito Ainda canta É Ô nego Deixa eu te perguntar uma coisa Você tem mais um Um tempinho aí Alguns minutinhos Porque aqui Já tá dando 59 minutos Vai cair a live Aí só pra gente Trocar Oi Bora Passou voando Vamos embora Galera Assim A conversa tá boa Se deixar Nós vamos Então Nós vamos encerrar Isso aqui Porque já vai cair A live Aí eu vou voltar Por favor Voltem todos vocês Aí A gente vai ficar Mais alguns minutinhos Aqui Porque O papo Tá rolando Volta aí Gente Volta aí Não vai se morrer Ninguém não Fica por aí Pelo amor de Deus Beleza Então já deu aqui Tá 20 segundos já Beleza Vamos voltar Abraço Bora Vamos lá